O último boletim epidemiológico divulgado neste domingo, dia 4 de julho, pela Secretaria de Saúde de Alagoas, confirmou mais 1.121 casos de covid-19. Com isso, o Estado possui 219.741 casos da doença. O boletim também registrou mais 17 mortes, entre elas a de uma bebê com 7 dias de vida que havia nascido prematura e a de um menino com 11 anos de idade sem comorbidades que morava no município de Branquinha. Desde o início da pandemia, 5.416 pessoas perderam a vida para a doença aqui em Alagoas. No último sábado, dia 3, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 68%. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.